Toda mulher tem que ter um bom kit de maquiagem, não é mesmo? Pra você ainda que busca praticidade e economia de espaço, por que não utilizar um produto que tenha tudo isso que você precisa em apenas um lugar só, de forma compacta e ainda que facilite a sua rotina até mesmo pra transportar todo o seu utensílio de maquiagem. Essa é a dica de hoje da Anifarma Dermacare. Além de facilitar o seu dia a dia, te permite que você sempre esteja arrumado em qualquer lugar. Afinal de contas, hoje eu vou mostrar pra vocês duas opções de kits que você pode levar na bolsa ou ainda até mesmo pra você guardar no seu quarto. Ocupa pouquinho espaço compacto, mas tem muitos compartimentos e ainda acompanha várias cores de sombra. Cores que são tendências agora, bem vivas, algumas até em 3D. Pra você mulher aí que tá sempre antenada nas novidades, com certeza adora saber de tudo que o mercado tá oferecendo pra te deixar ainda mais bonita. Aqui na Anifarma Dermacare, que fica situada num toseto de oficinas, você conta com estacionamento coberto e um preço super especial pra telespectador Fabiana Porelas. Eu convido você a vir conhecer, conhecer as opções que nós temos em estojo de maquiagem, mas não somente isso, todas as outras opções pra mulher que gosta de se cuidar que a Anifarma oferece pra você. Música 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 Música